Eu cresci ouvindo a frase, se você ler demais a Bíblia, você fica louco. Pra piorar, em meados de 2007, no início da minha fé, quando eu ingressava pela primeira vez no curso teológico, uma frase bíblica, tirada completamente fora de contexto, que dizia A letra mata, mas o espírito vive e fica. Na verdade, o que falta para esse texto do apóstolo Paulo é uma boa leitura e um pouquinho de interpretação. A letra referida pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, versículo de número 6, remete à letra gravada nas tábuas de pedra, lei. Não está falando sobre leitura e, muito menos, compreensão da palavra. Tanto é verdade que o versículo de número 6 faz o contraponto mostrando que somos ministros de uma nova aliança, ou seja, a graça. A letra, lei, sim. Essa tinha o poder de matar. O próprio apóstolo Paulo sofrera durante o seu ministério pelo fato de ser um estudioso. Quando esse estava em Jerusalém, defendendo-se das acusações que a ele eram feitas, o governante Festo o chamou de louco, lhe dizendo e completando, As muitas letras te fazem delirar. No filme O Livro de Eli, somos apresentados a um antagonista que, em um mundo pós-apocalíptico, é o único que ama leitura e, em uma pequena cidade, em sua casa, ele tem uma biblioteca, faltando-lhe apenas um único livro. Adivinha qual livro é? Se você pensou na Bíblia, você está certo. Quando um dos seus capangas dizem que este livro não passa de um livro qualquer, a sua resposta é, no mínimo, curiosa e surpreendente. Abre aspas. Não é um livro qualquer. É uma arma. Uma arma apontada diretamente para os corações e mente dos mais fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Claro que, ouvindo e vendo isso pela primeira vez, pode passar a impressão que todos aqueles que acreditam e que creem nesse livro sagrado são fracos e desesperados. Mas eu prefiro uma outra frase, dita por um autor desconhecido. É impossível escravizar, mentalmente e socialmente, um povo que lê a Bíblia. Por isso, quando incitamos as pessoas a lerem mais a Bíblia, o nosso desejo é que essas pessoas se aproximem mais de Deus através da leitura das Sagradas Escrituras e que também, principalmente, não sejam enganadas e levadas a qualquer vento de doutrina. Oséias, o profeta, escreve dizendo O meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Os crentes de Bereia, nos tempos do apóstolo Paulo, consultavam as Escrituras se tudo aquilo que ele pregava, de fato, estava lá. Por isso, eu prefiro ser chamado de louco por ler demais a Bíblia do que não lê-la e ser uma presa fácil.